Carolina deixa-se levar Tiago, eu estou mesmo muito feliz de estares livre Vamos ir ver o Tiago És a melhor pessoa que eu conheço Eu não sei se ele está cá Faz tudo pela família Vamos ir ver o quarto dele O coração não mente E eu acho que não é nada mais bonito que isso Ok, vamos lá Hoje à noite na Seque Sangue oculto